Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um doce diferente Que é esse aqui Na verdade o doce em si não é diferente É um Hershey's daquele de chocolate branco com biscoito Só que ele tem uma embalagem de natal muito fofa Que é esse sal... Nossa, eu ia falar salgadinho Este soldadinho aqui E tô louca, já é o calor gente, tá muito quente né Tá afetando a pessoa, não consigo mais falar as coisas E já gravei mais dois vídeos e tive que parar pra tomar suco água Porque não tá dando pra ficar aqui, tá muito quente E eu vou mostrar logo antes que o chocolate derreta Antes que eu derreta, antes que o mundo derreta E acontece que eu quebrei o chocolate A minha amiga trouxe presente pra mim de Nova York E ela trouxe inteirinho E chegou eu fiquei 5 minutos com o negócio na mão e eu consegui quebrar E acho que eu coloquei numa sacola aqui Que eu guardo os doces que eu vou mostrar pra vocês E acabou que ele, como tá muito quente Ele quebrou, acho que apertou e quebrou E eu coloquei na geladeira Mas tá quebradinho aqui Mas eu trouxe um prato, vou colocar e vou tentar mostrar pra vocês o desenho Eu não quero destruir a embalagem Porque é tão bonitinho E eu vou montar o que era cabeça agora E ó, é super bonitinho Eu acho que eu vou ter que gravar ele de perto Pra mostrar pra vocês Porque Eu vou acabar derrubando tudo É Ai meu Deus E eu vou gravar de pertinho Que é mais fácil Senão Vai derreter de tudo Já tá ó Derretendo tudo na minha mão E eu vou gravar ele de pertinho Pra mostrar pra vocês E vou colocar no vídeo E eu vou provar o chocolate Porque é aquele chocolate que a gente já conhece Que é muito, muito bom Herx branco com biscoito E o legal dele é o desenho diferente A embalagem bonitinha Que é muito perfeita Embalagem de Natal Eles deviam fazer essas coisas no Brasil, né Embalagens fofas de Natal Algumas marcas fazem M&M faz E eu não sei se tem outra marca que faça Mas Embalagens de Natal são muito fofas E o desenho do chocolate também é muito bonitinho Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não deixe de clicar em gostei E se inscrever no canal Um super beijo E até o próximo